O programa em foco está aqui no clube de engenharia, onde está acontecendo o final da Copa Lustol, tanto de futebol society, quanto também de tênis. Ao meu lado está aquele João Leite. João Leite, um evento inovador, duas modalidades num só dia. Isso, foi na reunião do futebol, os tênis que jogam futebol pediram, João, por favor, organiza o torneio de tênis, porque o único torneio de tênis que teve esse ano foi o da Sotré, que eu fiz no meio do ano. Então a gente organizou mais para atender a confraternização do tênis também, e a primeira vez que acontece no clube, dois eventos simultâneos, no mesmo dia. Olha que bacana, está um dia um pouco chuvoso, mas tem muita gente participando, isso é interessante. Isso, o futebol com chuva ou sem chuva acontece, o tênis que a gente vai prorrogar a final só para sábado que vem. Mas os tênis já estão sabendo, e aí, o sol já abriu, o meu santo é forte, né? Mas o povo está aí, o futebol está rolando, já já começa a festa o encerramento. Olha, tem muitos patrocinadores hoje aqui, apoiadores, e as pessoas estão muito satisfeitas com o evento, né? O que você acha que contribui para isso? É o know-how da Champions? Também, né? Já são quatro anos já fazendo eventos e atingindo o empresário no momento de lazer dele. Então a gente traz entretenimento de alto padrão voltado ao público classe A, traz as empresas, fazer marketing direto com essa clientela bem seleta. E aqui você pensa que só tem homem participando? Não, vem a família toda curtir o evento, né? Isso, vem, o pai joga, a esposa vai curtir, vai fazer tratamento de pele ali na Farmogral, e vem cadastrar para concorrer a prêmios, traz as crianças. Depois tem o almoço, sorteio de prêmios ainda, premiação dos atletas, é festa, né? Para todo mundo, de graça. E quem quiser saber informações, tem o site de vocês que explicam tudo também. Isso, é só ver o site aqui embaixo, www.championeventos.com.br, telefones 62-9968-5369 e o 7811-3794. Olha, obrigada João Leite, eu fico muito feliz de participar, um evento muito gostoso, de alto nível. Se você que está assistindo aí e quer ter um evento de alto padrão, assim, na sua empresa, no seu clube, no seu condomínio, vale a pena se programar para o ano que vem, não é isso? Exatamente, contamos com a parceria da Programa Infop novamente. Pode descontar, parabéns, vamos curtir o evento? Vamos lá, estamos fomos. Muito bom, tá? Um evento bem organizado, com participação de muitos empresários, né? Para a gente é excelente a oportunidade de estar mostrando nossos produtos. Muito bom, assim, a gente consegue divulgar nosso trabalho, divulgar a empresa e dar uma oportunidade para as pessoas estarem conhecendo essa parte da manipulação, essa parte nutritiva, que é uma parte natural, para assim poder conseguir fazer uma reeducação alimentar melhor. Então, para a gente é gratificante, que é o primeiro evento que a gente está participando, com parceria da Lustol, que também é do mesmo grupo. E, assim, a nossa intenção é trabalhar mais a marca, porque o público goiano, eles lembram da Casa do Marsteiro, mas lembram que a Casa do Marsteiro tem um mix de produto muito grande. Quando fala Casa do Marsteiro, lembra só de madeira e lá na Casa do Marsteiro não tem só madeira. Olha, é um ótimo evento que está acontecendo aqui e é muito bom estar representando a especialista. Hoje a especialista está com um ótimo produto da base para a gente apresentar no sistema de impermeabilização, no sistema de isolante térmico também e também está habitando aí na área de construção civil. Então, foi uma ótima percepção que a gente está começando e, com certeza, próximos anos a gente estará de novo aí. A Lustol está muito feliz em fazer parte desse evento e não somos nós, né? Mas, com certeza, todos os patrocinadores também estão felizes. O João, o pessoal da Champions, está de parabéns. O pessoal do Clube de Engenharia também está de parabéns. E eu tenho certeza que os nomes fortes que estão aqui só vêm agradecer ainda mais o evento, né? De longa data que eu conheço os eventos promovidos pela Champions, através do João. Eu participei lá em Alphaville, lá nos jardins, né? E a partir do momento que ele passou a organizar os eventos aqui no Clube de Engenharia, então, assim, a coisa ficou muito mais disciplinada e existe, assim, uma concorrência muito mais dos nossos atletas. Nesse momento ele organizou dois eventos, que foi o de tênis, né? Tênis de campo e de futebol. Nós estamos no final e foi muito concorrido e a Champions, sempre ela tem abrilhantado esses nossos encontros aqui.